O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Rolim de Moura, lançou uma campanha contra o bullying e o cyberbullying. A iniciativa visa conscientizar a população sobre a gravidade desses problemas e incentivar a denúncia dos atos. O bullying, um comportamento agressivo e intencional que ocorre de forma repetida, pode ser extremamente prejudicial às vítimas, uma vez que acarreta em depressão e ansiedade. Já o cyberbullying, uma forma de bullying que ocorre online, é igualmente prejudicial, entretanto tem um alcance ainda maior devido à natureza da internet. A campanha do CRAS inclui palestras e atividades interativas destinadas a promover um ambiente seguro e respeitoso para todos. Durante uma entrevista, o assistente social Giovanni Martins, que está envolvido na campanha, contou à nossa equipe detalhes sobre as ações. Nós estamos trabalhando, então, a conscientização no mês de abril sobre o bullying, os efeitos do bullying, os danos que ele causa e também a inserção do artigo 146 na lei do bullying, que se refere ao cyberbullying. O bullying é a violência que crianças e adolescentes sofrem no âmbito escolar. Não somente crianças e adolescentes, mas também adultos. Por exemplo, nós tivemos recentemente um aluno na Unicamp, teve uma fratura da coluna por um trote da escola, aquele trote que se faz com os calouros quando ingressam em um curso na universidade. Então, existem muitos tipos de bullying, de violência que se comete no âmbito escolar, e mais recentemente, agora no ano de 2024, foi inserido o artigo 146, a linha A, ao Código Penal, tipificando a prática do crime do bullying como ação individual ou em grupo, que é feita pelas redes sociais principalmente. Então, o bullying é crime, fica aqui um alerta para a comunidade rolimorense, precisamos nos precaver contra esse mal e queremos pedir o apoio aos órgãos de proteção que nos ajudem na divulgação, no combate a essa demanda social. É de suma importância que as vítimas de bullying e cyberbullying saibam que não estão sozinhas e que há sempre ajuda disponível. Elas são encorajadas a denunciar esses incidentes a um adulto de confiança ou uma autoridade competente. A denúncia é um passo crucial para acabar com o bullying e o cyberbullying, pois permite que medidas sejam tomadas para proteger a vítima e responsabilizar o agressor.